Oi e oi pessoas, tudo bem? Eu sou o Fiziz3, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez aqui eu estou com o Omega Stryker. Esse aqui que é um jogo que eu tô achando bem interessante. Eu joguei ele na beta e na beta eu não achei ele tão legal, os personagens não andavam tão legal, a câmera era meio esquisita, tudo era meio man. Mas agora que o jogo lançou ele tá muito bom e todas as críticas que eu tinha a esse jogo foram feitas, ou seja, tudo que eu achava de ruim nesse jogo foi refeito e eu tô achando ele bem legal e bem divertido. Bem, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco sobre o jogo, mas numa visão ampla mesmo, mostrando cada um dos personagens, funções e tudo mais e também gameplay. Caso vocês queiram ver uma gameplay com um personagem específico, alguma coisa específica desse jogo é só vocês deixarem aí nos comentários porque eu tô gostando bastante de jogar esse jogo. Mas enfim, bem, esse jogo aqui ele é feito por ex-Rioters, então caso você goste de League of Legends ou dos jogos da Riot assim, ele pega bastante desse estilo de jogo, mas ele não é um MOBA, na verdade ele é um competitivo de esporte. Sabe aquele jogo de disco, que normalmente é de shopping, onde tem uma mesa que solta um ventinho e tem um disco que vai de um lado para o outro e vai batendo? Normalmente é tipo 1v1? Então, esse é o jogo, só que na verdade é 3v3, onde você tem um goleiro e dois na linha, ou um atacante, um meio de campo, aí por aí vai. Eu vou falar atacante porque é mais fácil. Bem, aqui tá o Faixa de Batalha, eu não vou mostrar pra vocês, mas caso vocês queiram ver, eu posso fazer um vídeo só do Faixa de Batalha. Aqui as missões diárias, semanais, estacionais. Aqui placar. Aqui é a loja onde mostra um pouco mais sobre o personagem, algumas skins. Inclusive, quando eu tô gravando isso aqui, acabou de lançar duas personagens. Lançou a Octavia e a outra, eu não lembro, a Vice, eu acho. Então, tipo, esse jogo acabou de lançar, faz uns dois meses ou três meses que eu lançou esse jogo e já saiu quatro novos personagens. Mano, esse jogo tá bem rápido, eles não gastam muito com dublagem e outras coisas e tal, porque ele é simples, podemos dizer assim. Mano, eu tô achando esse jogo muito legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas, cada um dos personagens também, ó. Esse daqui são cada um dos personagens e eles são divididos, obviamente, por goleiro e atacante. Porém, um goleiro pode fazer o papel de atacante, não vai ser tão bom, mas ele pode fazer. Assim como um atacante pode fazer o papel de goleiro. Um exemplo, a Juno. A Juno, ela é uma atacante, mas eu jogo com ela como uma goleira, porque ela é muito bom no gol e, tipo, as coisas que ela faz, ela não precisa estar na linha pra fazer. Ela pode fazer isso enquanto ela está no gol. Bem, vamos aqui por ordem. Vamos começar pela Juliette. A Juliette é uma personagem, inclusive, brasileira. Não pelo nome, mas sim pela skin, ó. Ela é uma personagem brasileira, isso é bem legal. Aqui a outra skin dela, essa aqui vem em um pack. E, bem, ela é linha e ela é bem interessante. Eu jogo com ela como ela fosse goleira, mas ela é linha e ela é muito, muito, muito boa. Eu prefiro jogar ela como goleiro, porque ela tem habilidades de movimentação. E essas habilidades de movimentação eu acho melhor pra defesa. Ou seja, tipo, eu estou de um lado do gol e a bola está indo pro outro lado. Eu simplesmente posso dar um dash com ela e isso facilita eu encostar na bola e tirar ela do gol ou fazer ela bater na trave ali. Se bem que não tem trave, como vocês forem ver. Mas, enfim, ela é uma personagem atacante, mas eu acho ela muito interessante no gol justamente pela agilidade dela. Esse aqui é o Kai. O Kai, ele também é um atacante, só que ele também pode ser utilizado como goleiro. Ele é flexível, eu acho ele bem interessante. Essa aqui é a skin que saiu com ele faz pouco tempo. E essa aqui é do primeiro passe, se eu não me engano. O jogo teve três passes, eu acho. Três passes e um evento. Esse aqui eu acho que é do evento, que é do ano novo. Mano, essa skin aqui é insana, é muito bonita essa skin. A gente tem o Dudu. O Dudu é simplesmente um hamster gigante. Mano, é muito engraçado o visual do Dudu. Mas, enfim, o Dudu é um goleiro. Ele não serve muito bem na linha, mas tem gente que faz, mas ele é especificamente um goleiro. Aqui temos o Dudu e o fantasma. Esse aqui que é um Dudu que eu não acho tão legal. E esse aqui que é o Dudu, que eu acho muito bonito. Que é um evento de ano novo. Inclusive, o Dudu, na hora de mostrar uma coisa aqui. Talvez essa skin aqui, esse jogo as coisas são muito caras. Essa skin aqui, ela custa 30 reais, mais ou menos. E, tipo, não muda nada. Se essa aqui aí custa 30 reais, imagina quanto que essa aqui custa. Então, o jogo, ele é bem caro. Os personagens também. Mas, compensa até você comprar um passe de batalha. Pelo menos, na minha opinião, ele não é um passe de batalha que se paga, ok? Então, caso você compre ele pensando que o próximo vai vir de graça, ele não vai vir de graça. Essa daqui é a Estel, ou Estela. Eu não joguei tanto com ela. Eu acho que ela é atacante, mas eu realmente não joguei tanto com ela. Você pode ver aqui no passe de personagem, eu não tenho nada com ela. Ah, é. Tem passe de personagem. Onde você ganha um banner para o seu nome. Você ganha dinheiro, que é 3K. E você ganha emote e mais umas outras coisas. Aqui, ó. Todas as recompensas. Você ganha esse aqui também. Você ganha esse daqui, que é a mesma que aqui. Só que de um jeito diferente. Aqui é um emote. Isso aqui é... Tipo uma vitória especial. Tipo uma estria. Bem interessante. Eu vou querer muito pegar isso com a Juno. Mas, enfim. Eu não sei se ela é atacante goleiro. Não mostra aqui também se ela é ou não. E, bem. Aqui está as skins dela. Essa skin aqui eu acho bem bonita. E essa aqui, que se eu não me engano, era do passe de batalha. Ok. A Juno, eu não sei se ela é atacante goleiro. Aqui, o Atlas. Mano, o Atlas é o meu segundo personagem favorito. Meu personagem favorito é a Juno, que é essa aqui. Mas o Atlas, ele é muito bom, mano. O Atlas, ele é um goleiro. Só que muita gente olha com ele como atacante também. Porque ele é muito, muito bom. Como vocês podem ver, eu já estou nível 3 com ele. Que eu gosto bastante de jogar com ele. Essas aqui são as skins dele. Essa aqui, que é mais colegial. Que eu acho ela bem interessante. E essa aqui, que é mais cyberpunk. Mas eu gosto muito da armadura branca dele. Mano, ele é muito bom. Aqui, a Juno. A Juno, eu acho ela bem bonitinha. É a minha personagem favorita do jogo. Ela é atacante. Só que eu jogo com ela como goleiro. Porque as habilidades dela pegam muito na frente. Então, eu posso simplesmente ficar no gol. E usar as habilidades dela no meio do campo. Então, ela é muito forte. E essa skin aqui é maravilhosa. Para quem não sabe, a minha cor favorita é rosa. Eu gosto muito de morango. E olha só essa skin, mano. Ela é muito bonitinha. E aqui, uma skinzinha de mel. Que lançou com essa nova atualização. Mano, muito bonita a Juno. Inclusive, ela é a logo da empresa. A logo do jogo é a Juliet. Mas a logo da empresa. Tipo, o mascote da empresa. É a Juno. Bem, aqui é o Drak R. Que sim, ele usa uma arma. Isso aí é esquisito. Mas, bem. Essa aqui é uma skin que está no patch de batalha. Essa aqui é uma skin gratuita. No nível 10 do patch de batalha. E essa aqui é a primeira skin do patch. Só que ela é paga. Aí sim, é esperada em MIB. Mano, muito legal essa skin aqui. Ele é linha. Eu não aconselho você jogar ele como goleiro. Ele não funciona muito como goleiro. Ele é como linha. Ele é bom, né? Atacante, no caso. O Runa. Mano, o Runa. Ele é interessante por alguns motivos. Primeiro motivo. Ele é um personagem muito rápido. Segundo motivo. Ele é um personagem que o design dele me agrada muito. Inclusive, as coisas dele com teletransporte. Porque ele existiria nessa dimensão. E ele na outra dimensão. Eu acho isso bem interessante do design do personagem. Mas a coisa que mais me agrada nele. É que ele é um personagem de linha. Que também pode ser um goleiro. Que você não precisa se mexer com ele. Se você não quiser. Porque ele é um kit de teletransporte. Então você pode simplesmente se teletransportar. Para onde a bola está. Para onde você quer. E fazer as suas habilidades. Se teleportarem de um lugar para o outro. E dar um dano maior ou menor. Dependendo de quanto você segura o botão. Então ele é um personagem muito interessante. Ele é um personagem bem difícil. Deixa eu ver aqui a dificuldade dele. Olha. É três estrelas. Ele é um personagem bem difícil. Mas eu achei a gameplay dele muito interessante. Ok? Ele tem três skins aqui iguais. Porque esse é o patch de batalha dele. O patch de batalha 3. É o patch de batalha do Runa. E o patch de batalha. Ele tem alguns personagens avulsos. Tipo, umas três skins avulsos de outros personagens. E o foco. Que no caso. O foco desse patch de batalha. É essa skin aqui. Grafite do Runa. Que é bem legal. Ele tem essa versão. Essa versão branca e verde. E essa versão que é preto e rosa. Que está me coçando para comprar esse patch de batalha. Só por conta dessa skin. Mas eu acho que não compensa. E essa aqui. Que é muito bonita. Mano. Essa aqui. Como vocês podem perceber. É do ano novo. Que tem a ver com o ano novo lunar chinês. Mano. Muito insano essa skin do Runa. Ah. Ah. Eu falei. Ele é atacante. Aqui o X. O X. Ele é atacante também. E o primeiro patch de batalha. Foi o patch de batalha dele. Ou foi o segundo. Eu acho que foi o segundo. Essa aqui. É a skin do patch dele. E aí temos aqui. As outras recolars. Bem interessante. Ele é atacante. E eu também não conselho muito. Você jogar como goleiro. Porque as habilidades dele. Demoram para ser castada. E como goleiro. Você tem que castar sua habilidade rápida. Ou você tem um predict. Aí ele é bom. Ou ele simplesmente não vai funcionar. Essa aqui é a Hera. A Hera. Ela é uma personagem de ataque. Só que eu vou jogar com ela na defesa. Não sei porquê. Essa pessoa. Mano. Essa skin aqui é linda. Essa aqui é maravilhosa. Eu vou jogar com ela na defesa. Como goleira. Porque eu acho interessante o kit dela como goleiro. Porque as habilidades dela vão muito longe. Vai para depois do meio de campo. Então eu acho que dá para jogar com ela como goleira. Como atacante também. Na verdade eu não sei se ela é goleira ou atacante. Porque mano. Ela faz tão bem o papel de goleiro. Que eu acho que ela é goleira. Mas eu também estou achando que ela é atacante. Mas enfim. É a Luna. Eu não joguei tanto com ela. Ela é do patch de batalha 1. Eu acho. Que são essas skins aqui. Essas skins aqui. Eu não joguei com ela. Eu também não comprei ela. Na verdade. Essa skin aqui é maravilhosa. Ela é alquimista. Eu não comprei ela. E eu também não vi como que joga com ela. Mas enfim. Aqui a Aime. A Aime. Que é essa daqui. Eu estou usando uma skin para ela. Que eu ganhei de grátis. Mas bem. A Aime. Ela é uma atacante. Que eu não entendi muito bem o papel dela. Eu não gostei dela como goleira também. Ela é uma personagem fofinha. E por ela ser fofinha. Muita gente joga com ela. Mas eu não achei ela tão legal assim. Não. Mas eu tenho ela. Aqui a Aster. A Aster. Ela é uma goleira. E eu acho que ela faz muito bem o papel de goleira. Então você não vai querer trocar ela de posição. Mas aqui também a outra skin dela. Mano. Bem legal a coisa dela de tipo. Ela usa o sobretudo dela como uma saia. E ela prende a saia dela como um cinto no colarinho. Bem legal. E aqui os personagens que lançaram recentemente. Então eles não tem skin. Que é o Zentaro. Esse aqui é um personagem que eu estou achando ele bem interessante. Eu não joguei com ele ainda. Mas as pessoas jogando com ele. Eu vejo que ele é um monstro. Então ele é muito bom. O Rasmus. Rasmus. O Ramos. Rasmus. Rasmus. Acho que é Rasmus. E aqui você vê a clara inspiração no Trash do League of Legends. O cabelo dele também. É uma trança gigante. E ele pode parecer um goleiro para ele ser inspirado no Trash. Mas não. Ele é um atacante de reposicionamento da bola. Então ele sim tem o grab do Trash. Só que ele tem o grab para reposicionar a bola. Ou puxar o adversário reposicionando ele e deixando a bola livre para passar. O disco no caso não é uma bola. E aqui as Onis recém lançadas. A Octavia. Que ela é uma goleira. Eu não vi nada dela. Então eu não sei se ela pode ser jogada como atacante. Mas aqui ela é uma goleira. E parece ser bem legal. E a Vice. A Vice é a personagem que eu mais tocando comprar. Mano. Eu achei o visual dela incrível. Tá muito bonito esse personagem. Mas enfim. Nesse aqui são todos os personagens com as skins. E algumas outras coisinhas. Bem. Vamos jogar aqui. Eu vou tentar jogar de goleiro com a Juno. É. É. Com a Juno. Para mostrar para vocês um pouco do jogo. Mas então. Bora lá. Ok. É. Eu sou goleiro. Já vamos pegar aqui a Juno. Ok. Tá travando um pouco. Porque. Porque nunca carregou esse mapa aqui. E aqui tem os itens que você pode utilizar. É. Item de velocidade. Esse aqui ó. Cada um dos itens. Eu vou pegar o de velocidade. Que como eu sou goleiro. Eu prefiro ter mais velocidade. Do que mais poder de fogo. Para conseguir alcançar a bola. Mas enfim. A gente tem a Juno. Que sou eu. Como goleiro. É. Estel. E a Aimei. E ali a gente tem a Juliette. E o Kai. Por enquanto. E agora vai ter o... Não. É. O último não vai aparecer. Mas enfim. Ali tem alguns despertares ativados. Ó. O gatinho. O peso. E as luvas. Os itens aqui embaixo. E aí agora o Versus. É. Realmente o Dudu. Então. Aí tá. Os três times. Ali é o nosso... Nosso nominho. Com o emotizinho. E o banner. Mas bem. Esse aqui é o jogo. Ó. Então vamos tacar uma bola ali ó. Aquele slimezinho ali que eu coloquei ó. Ele vai atrás da bola. E ele vai bater nela. Ok. Nossa. Quanta coisa. Ó. Deixa o slimezinho ali. E ele simplesmente bate ó. Ok. Fizeram um gol. Boa. A Aimei fez gol. É assim que a gente pode andar agora. Dá um joinha ó. Dá um joinha. Cada personagem. Como vocês podem ver aqui. Ele tem suas habilidades. Ele tem o que. Que ele simplesmente vai tipo. Se fragmentar. Podemos dizer. Pra. Pra. Dar um dano em área. O botão direito. Que ela joga um slime. Que simplesmente. Joga pra. Mais perto do gol. O meu espaço. É. Eu simplesmente pulo. Na direção. Eu simplesmente fiz merda aqui. Mas era pra mostrar. Eu pulo na direção. Onde tá. O meu mouse. E. A minha ult. Eu simplesmente. Crio. Um campo de slimes. Onde. Eles vão rebater a bola. O suficiente. Pra ela pegar. Um poder. Bem alto. E eu conseguir. Fazer gol. Nem sempre funciona. Mas. Às vezes dá certo. Ó. Ela fez gol de novo. Boa. Vou dar um joinha aqui pra ela. Aí uma coisa. Beleza. O espaço. Que eu caso. Seria a terceira habilidade. Ela não vem configurada. Você tem que configurar. Ok. Ó. Voltar aqui ó. Saiu três slime. Esses slime. Podem dar dano também. Você pode. É. Fazer o inimigo. Olha só. O. Deu assistência nos três. Você pode fazer o inimigo. Batendo nessa parede. Que tá na. Ela é. Na parte de cima. Ou na parte de baixo. E ele é. Eliminado. Então ele vai ficar um tempo. Fora da partida. Vou jogar um slime ali ó. Já pra proteger. Vamos jogar aqui em cima. Pra pegar. Força. Ok. Tirou. Vou colocar o slime aqui ó. Já foi. Já foi. A gente ganha quando a gente faz. Cinco gols. O cara tirou meu slime. A gente ganha quando faz. Cinco gols. Então a gente só espera. Vamos ver. Sacar um slime ali. Não deu ainda. Taquei. Ó. Ó. Vamos tacar esse daqui ó. Que agora. Os slime faz o trabalho. Ok. Oh. Deixei bater. Foi mal. Não que eu deixei bater né. Mas. Bateu. Ok. Vai lá slime. Nossa. Eu não entendo. As pessoas que. Que vão pro gol aqui ó. Que nem a outra tava vindo. Mas. Não precisa. Já tem goleiro pra isso. Tacamos mais alguns slimes ali ó. Pra. Pra eles baterem. Boa. Foi gol. Nice. Mano. Essa. Essa. Aimee tá jogando bastante hein. Conseguimos. Ah. Deixa eu aparecer aqui. Oi. Like. Ó. Aí mostra todos que jogaram. E o MVP. Que logicamente foi ela né. Ela fez mais gol. Ok. Aí ele vai dar uma travada. E vai voltar o menu. Mostrando. Ah. O que cada um fez. Tipo. Como eu fui o goleiro. É. Quantos gols eu defendi aqui ó. É. Gols e assistência. Uma. É. A assistência deste jogo. Ela demanda tipo. Muito pouco tempo. Então pra você ter uma assistência neste jogo. Você tem que encostar na bola. Tipo. Muito rápido. Muito rápido. Mas. Enfim. Aqui ó. É. Salvamentos. Eu fiz 17. Que eu uso eu não fiz nenhum. Não eliminei ninguém. É. Aqui progresso. Progresso do passe de batalha. Progresso do passe do personagem. E progresso da conta. E aqui as estatísticas. Aqui ó. De gol. Salvamentos. K.O. Dano que deu. E chutes. E aqui também. A minha cartinha tá muito fofa. Mas. Enfim. Vamos jogar mais um aqui. Vamos tentar jogar de Judy de novo. Pra mostrar pra vocês. Caso não tenha. Jogamos com outros personagens. Cara. Eu posso ir de Juliette. Não. Eu quero mostrar mais personagens. Então eu vou mostrar o Atlas mesmo. Vou mostrar o Atlas. Porque lá já tem uma Juliette. Então. Se você queira ver. Como que é a gameplay da Juliette. É só você ir lá pra ela. Mas eu vou ir de Atlas. Mostrar o outro personagem. Ok. Todo mundo. E a minha voz ficou meio. Mais afinada. No final que eu. Que eu falei. Porque eu espirrei. Tá. Foi mal. Ok. Vamos lá. Vamos já dar o espaço aqui. Ó. Ok. Ó. Já defendi. Já bati pra lá. Ok. Ó. Essa aqui é a ultimate dele. Que eu faço todo mundo ficar. Que passou ali. Fica mais rápido. Eu criei um escudo com o botão direito. Ó. Você viu que eu encostei na bola faz pouco tempo. E eu não dei assistência. Então tipo. O tempo é muito curto. Você tem que literalmente. Passar a bola. Você tem que tipo. Passar a bola pra alguém. E aquele alguém passa pra outro. Ok. Uma jogada boa. Boa. Ah. Não. 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 Boa. Nossa. Eu não tava com o chute carregado. Ou com o suco carregado. Tem essa também. Que às vezes demora. Pra você bater. Você tipo. Não fica batendo. Você bate. Tem um delay de alguns segundos. Pra você bater de novo. Esse daqui. Ok. Nossa. O cara jogou liso demais. Mano. Ele bateu. Quebrou a barreira. E fez gol. Nossa. O cara jogou muito. Esse cara jogou muito. Jogou muito. Ok. Vamos colocar aqui uma barreira. Vou colocar esse daqui. Uma coisa que me incomodou. Que eu falei. Eu acho que eu não falei no início. Na verdade. Eu acho que eu falei. Que esse jogo fez algumas mudanças. Que eu acho muito boas. É em questão da câmera. Que a câmera antes. Seguia muito seu personagem. Então você não via muito bem. O outro lado. Do campo inimigo. Tipo. Eu jogando perto do meu gol. Eu não conseguia ver o gol inimigo. Agora. Simplesmente você vê o campo inteiro. E o seu personagem. Só vai pra cima ou pra baixo. Ele só segue. Na vertical. Ele não segue na horizontal. Isso eu acho muito bom. Que assim você consegue. Ter uma noção melhor de jogo. Isso era uma das críticas. Que eu tinha. Pro jogo. E simplesmente eles arrumaram. Mano. Esse aqui. Tá jogando muito. Ok. Nossa. Essa barreira que ela fez. Nossa. Nossa. Jogou muito. Mano. Esse cai. Esse cai. Joga em. Esse joga. Esse joga. Ok. Fizemos seis defesas. Nenhuma assistência. Em nenhum GAO. E aqui. Progresso. Olha gente. Eu pô. Coisa do passe. E é isso. Era coisa gratuita? Não. Era coisa paga. Próxima coisa gratuita. Que é o nome chamado. Mestre dos. Nocautos. Tá. Não soubesse dos nocautos. O jogo de goleiro. Mas. Enfim galera. Esse aqui. É o Omega Strikers. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram. Eu posso trazer mais vídeos dele. É. De outros modos de jogo. Que na verdade. Só tem. Normal. Competitivo. E jogo rápido. É o mesmo modo de jogo. Só que. Com. Ranks diferentes. Pra eu dizer. Caso vocês queiram. Que eu trago outros personagens. Também pode deixar aí nos comentários. Esses aqui são os personagens que eu tenho. Os que estão cadeadinho. É óbvio que eu não tenho. Mas. Enfim. É. Eu tava pensando também. Pra quem assistiu mais antigamente. Quando eu fazia. Mostrando campeões. Do League of Legends. E também fiz isso com. Thor of Fantasy. Caso vocês queiram. Que eu traga. É. Uma análise de cada um dos personagens. Do Omega Strikers. Mostrando um pouco da aparência deles. Um pouco da história deles também. E como você jogar com cada um deles. Os itens que você faz. Caso você não saiba. Tem itens. No início do jogo ali. São quatro itens. Que você pode escolher. Aumentando sua agilidade. Seu poder de ataque. Sua velocidade. Entre um outro lá. Que eu não lembro agora. Mas. Enfim. Caso vocês queiram esse estilo de vídeo. É só vocês deixarem aí nos comentários. Mas. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.